A história de Takashi Kotegawa, o trader bilionário que é nerd e rikikomori. A história é a seguinte, um jovem day trader japonês, começando com uma quantia super humilde de dinheiro, consegue se tornar em alguns anos um dos melhores e mais conhecidos operadores do país. Tudo bem, nós já ouvimos histórias parecidas antes. Você sabia que eu consigo comprar três carros iguais a esse em apenas uma hora? Quer descobrir como? Entra no link aqui embaixo que eu vou ensinar pra vocês um método infalível de como conseguir dinheiro. Se você clicou nesse vídeo, é porque certamente você quer saber como ganhar dinheiro. E você sabia que eu consigo ganhar mais de 30 mil reais por minuto apenas usando meu celular? Quer saber como? Entra no link aqui embaixo que eu vou ensinar a você como ganhar tanto dinheiro de maneira tão fácil. Há três anos atrás, eu tava quebrado. Hoje eu ganho mais de 30 milhões de reais por mês. Eu consigo ganhar tanto dinheiro com um método infalível, infalível mesmo, que eu vou ensinar só pra vocês que assinarem o meu curso, que estão com vagas abertas. O meu curso no Hotmart está em 12 vezes pra você... Mas tá, mano, me explica o negócio, cara. Como é que você ganha 30 milhões de reais por mês e precisa anunciar um curso no Hotmart em 12 vezes sem juros? Quer saber por quê? Um cara qualquer começa do nada e com juros compostos deixa de ser um sardinha e se torna um tubarão. Porém, e se eu te dissesse que esse day trader conseguiu fazer 153 milhões de dólares em apenas 8 anos, começando com um pouco menos de 14 mil dólares. Mas antes deixa eu explicar algo aqui, eu falei que ele é um trader nerd. Tá, até aí ok, mas o que é um Rikikomori? Simples, é um cara que não sai de casa como o Takashi. Simples, é um cara que não sai de casa. E não dá para o outro lugar. O que é um cara que não sai de casa como o Tireiro para o Tireiro? E antes é um cara que desco. E aí? Em muita coisa com gente. Um cara que está muito legal. E aí? Bem-vindo, você já está? Tem que pensar em coisa tem alguma coisa? Eu não acho que não pensei em algo. Deixar em um pouco. Deixar em um pouco. Onde está o dia de 8畳. Vezas e televisão, não tem nada de vida. E em um lugar de 28 anos. Onde está o dia de que está acontecendo? Ele não quer, não precisa e, principalmente, não gosta de sair. Sabe quando as pessoas dizem que o day trading é estressante demais? É bom ter suporte emocional, acompanhamento da família e blá 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 blá. Então, esse trader não tem nada disso, nada de vida social. Ele só quer saber de sua especulação de todos os dias na GESDEC, a bolsa de valores japonesa. Sem qualquer relação com a Nasdaq, a não ser a cômica coincidência no nome. Ok, voltando. Kotegawa começou a operar aos 21 anos e pouco depois começou a lucrar pesado. Comprou um apartamento avaliado em 3.4 milhões de dólares em Tóquio, se mudou, instalou computadores com vários monitores para acompanhar as cotações e nunca mais saiu de casa. Tá, tá, é mentira. Ele sai de vez em quando pra comprar comida. Ele sai de vez em quando. Ele sai de vez em quando. O不好 é esse? Mas isso é um toque. É isso. É, assim é esse. O cachorro é até assim que... É louis, ó 480 reais, é o dia�. Ou também pra adquirir alguma coisa que, em correlação com seu capital, é totalmente insignificante. Mas tirando isso, só três. Em 2008, uma reportagem feita pela TV Tóquio mostrou que Takashi ficou conhecido devido a um super day trade que ele fez em ações de uma empresa chamada G-Cum. Devido a um erro de digitação por parte do banco de investimentos, Kotegawa conseguiu fazer 20 milhões de dólares em apenas 10 minutos. E aí ganhou o apelido de BNF, que seria o equivalente a G-Cum-Me, ou o homem da G-Cum. É porque isso tá em japonês, aí você não vai ver muita correlação com como vira o BNF, não importa. E aí ganhou o dinheiro. E para terminar, revelam que o BNF, apesar de seu caríssimo apartamento de luxo, não gasta quase nada com outras coisas. Porque simplesmente não sente vontade. Seu maior prazer é a bolsa de valores. Então, de informações realmente confiáveis e verdadeiras, não sabemos muito além disso. Por duas razões. O cara é muito reservado. E todo o material está japonês. Talvez agora você esteja pensando, mas então será que ele opera com médias móveis? Hum, talvez com um MACD. Será que ele usa simplesmente uma leitura do gráfico? Se você quiser, coloca aí nos comentários que em breve eu faço um vídeo ensinando como é a estratégia do BNF. Mas não esquece de olhar esse vídeo aqui ó, que eu falei sobre o Larry Williams, considerado por muitos o maior trader do mundo, o cara que fez 10 mil virar 1 milhão em menos de um ano e eu ensinei a estratégia dele. Vai lá. A louca história do alavancado trader Larry Williams Você já ouviu falar sobre a Copa do Mundo de 1987 dos traders de commodities? Sim, é esse mesmo nome. Não é apenas uma coincidência. Larry Williams entrou na competição e na época com 45 anos, começando com apenas 10 mil dólares, conseguiu transformar essa pequena quantia em 1 milhão e 100 mil dólares em apenas um ano. Sagaz, não? Porém, o que muitos não sabem é que ele teve um pequeno imprevisto no meio da competição. Você percebeu que o ano era 1987? Agora se lembra da pequena crise da época? Então, se ela não tivesse acontecido, Larry teria feito mais ou menos 2 milhões de dólares. Coitadinho. Enfim, com a crise ele perdeu uma parcela enorme dos seus lucros, mas como faltavam alguns meses para o término da competição, conseguiu recuperar uma boa parte. De qualquer forma, metade foi pro saco. O engraçado é que mesmo assim, tais resultados não foram bem vistos, pois muitos acharam que ele trapaceou, mas como ninguém encontrou nenhuma evidência disso, esqueceram do assunto. Até hoje, nessa mesma competição, nenhum participante chegou nem perto dos retornos apresentados por Williams. Quem quiser pode conferir os resultados da Copa do Mundo dos Traders no link que eu vou deixar aí na descrição. Os mais próximos dos 11.376% do Williams são os 1.283% de Ralf Casonen em 1985 e os 1.000% da Michelle Williams em 1997. Hum, o Williams de novo. Onde foi que eu ouvi esse sobrenome, hein? Em setembro de 1980, nasceu uma neném fêmea chamada Michelle, filha de Carla e de Larry Williams. Quando criança, eu não tenho a mínima ideia, mas quando se tornou um adolescente, decidiu seguir o hobby do seu pai e começou a brincar de especulação na Bolsa de Valores também. Estudou bastante, aprendeu e se tornou uma boa trader. Então tá, também, né? Como professor desse, aí tá. Enfim, aí, em 1997, quando tinha apenas 17 anos, Michelle participou da mesma Copa do Mundo dos Traders que seu pai havia destruído em 1987. Ela tirou 1.000% de retornos dos mercados utilizando os métodos ensinados por seu pai. Sagaz! Então, depois disso, Michelle se tornou uma grande trader institucional ou autônoma, né? Não, ela preferiu seguir a carreira de atriz. Tá, ok. Mas e aí, conseguiu ganhar quantos Oscar? Hum, nenhum. Mas ela competiu várias vezes e já perdeu pra muita gente também. Mesmo assim, eu não tenho nenhuma nomeação ao Oscar, então eu posso chutar que ela dá jeito pro negócio de cinema, assim também dá jeito para o trading. O taxista também tenta ajudar, mas não consegue acertar o ladrão. Mas não consegue acertar o ladrão. Mas não consegue acertar o ladrão. É interessante dizer também que Michelle conheceu o Coringa nas gravações do filme sobre os cowboy gays. Eles decidiram namorar e tiveram uma filha. Sim, é isso mesmo. A atriz ex-trader, filha do ganhador da Copa de 1987, teve um filho do Coringa, o inimigo número 1 do Batman, que infelizmente morreu em 2008. Tá, você talvez esteja pensando, isso tudo que você falou é verdade? E o sistema do Léo e Williams realmente funciona? Sim. Por mais hollywoodiana que a história pareça, ela é totalmente real. Agora, se a metodologia de trading do Williams é tão boa assim e realmente funciona consistentemente, eu não tenho como te dizer. Léo já falou em uma de suas entrevistas que alguns dos seus métodos são muito arriscados mesmo. O que nos leva a concluir que eles devem funcionar apenas nas mãos das pessoas que operam com cautela. Ok, agora você deve estar pensando, e como foi possível eles apresentarem resultados tão absurdos nas competições? Essa, na verdade, é bem fácil de responder. O segredo é simples, alavancagem. Léo e sua filha usaram e abusaram dela. Além de alavancarem até as pregas, pegaram emprestadas as dos seus funcionários mexicanos e alavancaram as deles também. Juntando toda essa alavancagem anal a um capital minimamente decente e um sistema de trading de alto risco, foram capazes de tirar esses altíssimos retornos. Tá, tá bom. É claro que, obviamente, eles tiveram a ajudinha da boa e velha sorte, mas provavelmente não daquela que imaginamos, mas sim das ótimas condições do mercado na época, que foram os mais compatíveis com seus métodos de trading. Não se esqueça que os Williams mal participavam de concursos. Hum, talvez porque as condições não fossem as ideais para eles. E caso você esteja se perguntando o que eles hoje fazem da vida, bem, Larry deu uma de Richard Dennis, o operador responsável pelos sterile trades, e decidiu entrar na política. Ixi, meu Deus. Pois é, tentou virar senador, mas não deu certo. Recentemente teve problemas com o físico americano e decidiu ir para o país onde os bichos são totalmente bizarros. Sim, eu tô falando da Austrália, pra evitar complicações maiores. Mas relaxa, porque ele continua dando palestras sobre trading, operações sobre ações e futuros, isso aí tá totalmente igual. Já sua filha, Michelle, cuida da Matilda, a neném que fez com o falecido Coringa. E além disso, ela segue sua carreira de atriz normalmente. Mas se tudo desse errado, o que não está acontecendo, ela teria um ótimo plano B, que seria simplesmente operar a bolsa de valores. E caso você tenha ficado com a vontade de saber como é que ele opera, eu já tenho uma playlist ensinando isso, cabeção. Vou deixar o link aí na descrição, e também aqui já no final desse vídeo, vou deixar o link aparecendo aí na tela aí pra você. James Herbert Simons, ou Jim Simons como é mais conhecido, é matemático, gestor de fundos de hedge e fundador da Renaissance Technologies. Seu fundo mais conhecido é o Medallion, o melhor fundo de hedge de todos os tempos. Pouco se sabe sobre a estratégia do Medallion. O fato é que o fundo é recorde absoluto em Wall Street, com rentabilidade anual média de 39% há 16 anos. Um matemático brilhante. Jim Simons é um investidor quantitativo. Ele cria e utiliza softwares baseado em algoritmos que fazem análises dos ativos em busca de oportunidades. Seus métodos o tornaram um dos maiores investidores do mundo, com uma fortuna estimada em 21,6 bilhões de dólares. Em 2019, Jim Simons ficou em 44º lugar na lista de bilionários da Forbes. Simons graduou-se em tecnologia pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em 1958. Possui também doutorado na área pela Universidade da Califórnia. Em 1964, trabalhou com a Agência de Segurança Nacional estadunidense, desvendando códigos. De 1968 a 1978, foi professor de matemática e presidente do departamento de matemática da Stonebrook University. Somente no final da década de 80, iniciou seu trajeto no mercado financeiro. Em 1982, aos 44 anos, fundou a Renaissance Technologies, grupo que gerencia fundos de investimentos, entre eles o Medallion Fund, fundo de rede privado com a estratégia secreta. Em 2010, ele se aposentou do cargo de presidente e CEO do grupo, mas permanece como presidente não executivo. Com isso, ganhou mais tempo para se dedicar às outras áreas, incluindo sua instituição, em 2004, fundou a Match for America, organização sem fins lucrativos que visa melhorar o ensino de matemática nas escolas públicas dos Estados Unidos. Além de conquistar vários prêmios de relevância na matemática, James Simons é um dos maiores nomes no meio financeiro. Seu sucesso como gestor faz com que seja colocado no patamar de mega investidores como o Warren Buffett e George Soros. Então, agora que você já sabe o que é a Jim Simons, vamos descobrir como ele ficou rico e como é a maneira que o maior trader do planeta opera. Os seus efeitos mais notáveis como investidor foram a Renaissance Technologies, empresa de fundo de rede de transações quantitativas que administra cerca de 68 bilhões de dólares. Mas o Medallion Fund foi a frente que obteve o maior sucesso em seus 20 anos de gestão de fundo. Durante esse período, Jim obteve os resultados expressivos fazendo com que o Medallion Fund se tornasse um dos maiores do ramo. A ideia de criar o fundo de investimento surgiu após parar de trabalhar com o governo americano. Jim então resolveu pegar um dinheiro com sua família e começou a investir. Nos primeiros dois anos, sua estratégia foi baseada somente no Value Invest. Depois de algum tempo, Simons começou a negociar moedas e obteve sucesso. Mesmo com o modelo fundamentalista indo bem, ele começou a pensar em como poderia sistematizar e colocar matemática e algoritmos na sua estratégia. Então Jim Simons passou a contratar cada vez mais matemáticos e físicos e mudou sua estratégia de investimento para modelos quantitativos. Isso é, matemáticos e estatísticos através de computadores. Sim, Jim Simons opera através de HFTs. Caso você não saiba o que é HFT, vai uma explicação aí. Os HFTs são os robôs, ou se preferir, as máquinas de alta frequência de trade, High Frequency Trade. As mentes capazes de criar esse tipo de tecnologia, pode acreditar, são as mais geniais e com certeza as mais bem pagas do mundo. Na verdade, essas máquinas são softwares programados com o único intuito, aproveitar toda e qualquer ineficiência de mercado. Em outras palavras, são softwares programados para arrancar dinheiro do mercado. E quando eu falo mercado, isso inclui o meu e o seu bolso. Os primeiros HFTs capazes de operarem na frequência dos milissegundos surgiram nos Estados Unidos na década de 90. De lá para cá, a atuação dessas máquinas tem só crescido nas bolsas do mundo todo. Segundo as últimas estimativas, 80% de todos os negócios realizados nas bolsas do mundo hoje são realizados por HFTs. Você tem noção do que isso significa? De cada 10 negócios que ocorrem na bolsa, 8 são feitos por robôs de alta frequência. Levando em consideração esse número absurdo e o fato de que poucos têm acesso a esse tipo de tecnologia, podemos concluir duas coisas. Primeiro, quando eu ou você, quando nós perdemos dinheiro no mercado, é muito provável que essa grana vai para o bolso dos institucionais. E segundo, poucos players sabem jogar esse jogo chamado Bolsa de Valores. Entenda uma coisa, HFTs são desenvolvidos com tecnologia de ponta. Exigem anos de pesquisa, milhares de horas. E de dólares também investidos em programação e estruturas de hardware. É uma tecnologia sofisticada e sutil, capaz de capturar as mínimas alterações na microestrutura do mercado. Além disso, podem executar milhares de ordens por segundo. Uma curiosidade, em 2010, o único investidor posicionou grandes ordens de venda de contratos futuros no índice da Bolsa Americana, totalizando 200 milhões de dólares, que foram reposicionados mais de 19 mil vezes em poucos minutos. Jim Simons investe em empregando modelos matemáticos para analisar e executar as operações. Pouco se sabe sobre a sua metodologia. Provavelmente, seus métodos quantitativos provém do início de sua carreira como professor de matemática e durante os anos de serviço ao governo nacional. Simons instituiu que existia um padrão em cada ativo financeiro, que poderia ser explorado. Ele queria um sistema que pudesse operar 24 horas por dia em qualquer mercado e que fizesse dinheiro enquanto ele dormia. Para isso, procurou especialistas em matemática, física, análise de dados e outros campos científicos para trabalhar com ele no fundo. Simons e sua equipe se concentram na descoberta de padrões esquecidos, repetidos e de curto prazo no mercado de ações. Após inúmeras tentativas, finalmente conseguiu desenvolver modelos para operar com altos e consistentes retornos no mercado acionário. A empresa prosperou graças ao sistema desenvolvido que prevê mudanças de preço em instrumentos financeiros. Essas técnicas atualmente são usadas por outros fundos quantitativos, principalmente nos Estados Unidos. Além da Medallion e da Renaissance Technologies, também opera por outros três fundos. Mas, para continuar a apresentar lucros consistentes ao longo de décadas, Simons montou uma equipe composta por diversas pessoas de diversas áreas. O que chama a atenção é que poucos profissionais da empresa são formados em economia ou finanças. Embora sua experiência sempre foi por pessoas da área próxima à matemática, sua equipe é composta por profissionais com PHD nas mais diversas áreas. E mais do que inventar modelos e algoritmos complexos, Jim Simons sempre foi muito bom para detectar, nutrir e aproveitar mentes brilhantes. Se gostou do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, deixe o teu like e comenta aí o que achou do vídeo. Então é isso, valeu e até o próximo vídeo.